Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências aqui com o professor Arlan Francisco. Bem, pessoal, só lembrando mais uma vez que essa aula é da modalidade EJA, uma aula que vai do sexto ao nono ano. Tranquilo? Bem, pessoal, nosso tema de hoje é um dos temas muito importantes, que é o efeito estufa e o aquecimento global. Prestem atenção que é de extrema importância, certo? Pois bem, pessoal, o aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera tem provocado mudanças irreversíveis na dinâmica climática do planeta. De acordo com os dados do painel intergovernamental para as mudanças climáticas, a temperatura da Terra aumentou cerca de 0,85 graus Celsius nos continentes e 0,55 nos oceanos em um período de 100 anos. Veja bem, pessoal, olha, quanto mais gases de efeito estufa são emitidos à atmosfera, mais o calor irradiado encontra dificuldade para o quê? Para se expandir, para se dispersar-se no espaço, provocando um aumento anormal das temperaturas e reafirmando a teoria do aquecimento global. Bem, pessoal, o que é efeito estufa? De maneira geral, pessoal, efeito estufa é um fenômeno natural que extrema importância para a existência da vida na Terra. Ele é responsável por manter as temperaturas médias globais, evitando que haja grande amplitude térmica e possibilitando o desenvolvimento dos seres vivos. Certo? Esse fenômeno, no entanto, tem se agravado pela ação atrópica, que tem elevado as emissões de gases de efeito estufa à atmosfera, provocando alterações climáticas em todo o planeta. Essa grande concentração de gases dificulta que o calor seja devolvido ao espaço, aumentando consequentemente as temperaturas do planeta. Como funciona o efeito estufa? Pois bem, pessoal, o Sol, ele emite um calor à Terra. Certo? Parte desse calor é absorvido pela superfície terrestre e pelos oceanos. Outra parte é devolvida ao espaço. Certo? Contudo, uma parcela da radiação solar irradiada pela superfície fica retida na atmosfera, em decorrência da presença de gases e efeito estufa, que impedem que esse calor seja devolvido totalmente ao espaço. Dessa forma, mantém-se o equilíbrio energético e evitando-se grandes amplitudes térmicas, como está explicando aqui muito bem, essa fotozinha ao lado direito aqui, pessoal. Certo? Vamos mostrar de maneira geral um exemplo clássico, assim, no dia a dia, como que a gente pode ver. Veja bem, pessoal, olha, para exemplificar melhor, imagina um carro estacionado em um dia bastante ensolarado. Os raios solares atravessam os ruídos e aquecem o interior do carro. O calor tende a ser devolvido para fora do carro, saindo pelo ruído. Contudo, encontra-se dificuldades. Assim, parte do calor fica retido no interior do carro, mantendo-o aquecido. Fazendo uma analogia, os gases de efeito estufa presentes na atmosfera funcionam como o ruído do carro, permitindo a entrada da radiação solar e dificultando que toda ela seja devolvida ao espaço. De maneira geral, pessoal, deu, para exemplo, ficar muito bem como funciona o efeito estufa. Creio que estejam todos aí bem entendidos. Tranquilo? Vamos ver aqui, pessoal, alguns gases do efeito estufa. Os principais é que temos dióxido de carbono, certo? O que é um dióxido de carbono? Ele é um gás de maior abundância na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é uma das principais atividades responsáveis por emitir esse gás. Temos também aqui o gás metano. O gás metano, pessoal, é o segundo gás que mais contribui para o aumento das temperaturas globais, com poder de 21 vezes maior que o dióxido de carbono. Aproximadamente 60% da emissão de metano provém de ações ligadas a aterros sanitários e alguns lixões, certo? Que é um dado muito preocupante. O que é que cabe a nós? Para isso, os países estabelecem metas de redução. Para isso, os países devem estabelecer metas de redução de emissão de gases. Uma das possibilidades, já que é realidade em alguns países, é o uso de fontes alternativas de energias renováveis e limpas, substituindo o uso de combustíveis fósseis. Além disso, ações cotidianas podem colaborar para conter o efeito estufa. Como, por exemplo, que ações são essas? Se tem algumas aqui, pessoal, se tem quatro, que é reduzir a utilização de transportes em pequenos trajetos. Optar pelo uso de bicicletas ou de transportes coletivos. Tem outro também, pessoal, o uso dos produtos bionegradáveis e também incentivar a coleta seletiva, certo? O aquecimento global. O que é um aquecimento global? Bem, pessoal, o aquecimento global designa o aumento das temperaturas médias do planeta ao longo dos últimos tempos. O que, em tese, é causado pelas práticas humanas, embora extintas, existam discordâncias quanto a isso, no campo científico, a principal causa desses problemas climáticos que afeta todo o planeta é a intensificação do efeito estufa. Ou seja, mais uma vez, o efeito estufa está ligado ao aquecimento global. Causas do aquecimento global, quais são essas? As principais causas do aquecimento global estão relacionadas para a maioria dos cientistas com as práticas humanas realizadas de maneiras não sustentáveis. Ou seja, sem garantir a existência dos recursos naturais e do meio ambiente para gerações futuras. Assim, formas de degradação ao meio ambiente, como a poluição, as queimadas e o desmatamento, estariam na lista dos principais elementos causadores desse problema climático. Certo, pessoal? Essas poluições aí nos rios, essas queimadas e esses desmatamentos acabam que vão destruindo muitas coisas e provocando esse aquecimento global. Os efeitos do aquecimento global são diversos e podem estar relacionados com a atmosfera, hidrosfera e também com a biosfera. Com isso, a área de várias espécies animais, sobretudo no Ártico, está ficando cada vez mais diminuta, porque acarreta problemas ambientais de ordem ecológica. Além disso, para muitos estudiosos, estão usando a elevação dos níveis dos oceanos. Embora esse fenômeno esteja mais associado ao degelo, certo? Que ocorre na Antártida e também na Georlândia. Pessoal, trago essa atividade para vocês. Não está difícil. É só referente ao que acabamos de ver, certo? Aqui está o link da atividade. Na descrição do vídeo vai estar o nome atividade. Na frente tem um linkzinho em azul. Vocês clicam no link, já vão ser direcionados para o Google. Lá vocês vão estar respondendo com as questões super de boa. Respondeu as questões? Clica no botãozinho Enviar. Clicou em Enviar, automaticamente já vou receber esse feedback de vocês. Já vou receber essas questões de vocês. Tranquilo? Trago essa reflexão para vocês, pessoal, muito importante. O crime está mudando. Por que nós não estamos? E aí? Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima aula. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.